Laudo elaborado pelo Corpo de Bombeiros apontou que há riscos e um risco iminente de incêndio no Jardim Nova Esperança, que é uma comunidade que fica na região do Banhado, uma área que é cartão postal aqui em São José dos Campos. Os principais pontos apresentados são os materiais usados para a construção das residências, a ausência de separação entre as edificações, ligações elétricas irregulares e precárias e também o grande acúmulo de lixo. A avaliação foi solicitada pela Prefeitura de São José dos Campos, que faz uma ação ofensiva para tentar tirar as famílias daquele local, que é alvo de frequentes incêndios na região de vegetação. No final de novembro, a Defensoria Pública entrou na Justiça com uma ação contra a Prefeitura, pedindo o fim dessa ofensiva. O governo do prefeito Felício Ramute mantém o projeto que oferece a cerca de 450 famílias, uma verba para a demolição da casa e mudança, que somam R$ 5.000,00, além do aluguel social, que está em R$ 700,00 por mês. A Defensoria, no entanto, afirma que o Poder Executivo, a Prefeitura, tem agido no sentido de eliminar a comunidade criada na década de 30. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto